Olá gente, tudo bem? Gente, nesse vídeo eu vou mostrar um joguinho de toalha que eu fiz pra minha cozinha. Aqui só tá faltando a toalha da geladeira, que eu acabei, eu ainda não acabei, mas é igual, só é diferente o tamanho, mas é igual. E esse bordado eu ensino ele no meu canal, tá? Tanto ele quanto outros mais, tá bom? Ensino bordar em faixa de pão de prato e aí vai, tá? Então eu vou mostrar como ficou nesse estilo, tá? Que pode ser um pouquinho aqui, ó, diferente. Então, nesse estilo ficou assim, olha aqui. Deixa eu, eu vou tirar aqui, tá gente? Pra mim mostrar de uma em uma. Pera lá. Ó, aqui é a toalha da mesa, olha. Olha esse comprimento de toalha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver se tá pegando. Aqui é o começo. Deixa eu medir aqui. Ó, eu vou medir com o bordado inglês, tá? Um metro e meio, aqui, um metro e meio, um metro e meio, um metro e meio, com, ó, oitenta e cinco centímetros, é um metro e oitenta e cinco centímetros de comprimento. Por Sessenta e três de Altura, aqui, ó, largura ou altura, tanto faz, tá? Isso aqui é para a minha mesa, tá? É meu isso aqui. E eu não Coloquei em forro, tá gente? Eu fiz sem forro, ó. Não tem nenhuma emenda, olha só. Vou mostrar a maior, porque as menores não vai haver necessidade de mostrar, porque se a maior não tem, as menores também não tem, tá? Eu não deixo emenda e é sem forro. Agora, se quiserem fazer com forro, pode fazer com forro. Eu tenho outras toalhas que eu mostro lá no meu canal, tanto eu mostro, como eu tenho algumas, eu não sei, acho que deve ter algumas sim, nem me lembro mais, que eu ensinei a bordar. Mas aquelas que eu mostro, eu já ensinei a fazer o bordado, ou então a toalha, ou então só as amostras, tá bom? E aqui é da mesa. Faltou a outra maior da geladeira, mas eu não acabei. E se alguém se interessar, pra que? Pra fazer, é só fazer assim, ó. Por exemplo, a pessoa quer uma largura de 50 cm, aqui, ó. Aí o que que vai fazer? Esse 50 cm, ela quer já com o bordado inglês. Aí vai... Aí a pessoa vai medir os 50 cm, que eu só faço por encomenda, tá gente? Eu não faço pra poder ficar pra eu, pronta entrega. Toalha não. Toalha só faço, toalha, pano de prato. Aliás, quase tudo eu só faço por encomenda. Antes eu fazia pronta entrega, aí eu parei, não faço mais. Então, se a pessoa interessar, e ela quer a largura, por exemplo, 1,20 m de comprimento por 50 cm de largura. Aí tem que medir, já, como se tivesse pronta, tá? Se ela quer, se a pessoa quer os 1,20 m, já com o lese. Então, mede lá na sua mesa, o tanto que quer, ó. Por exemplo, pega a fita, depois eu vou mostrar as outras, tá gente? Pega a fita, mede aqui, ó. Deixa cair, não tá dando pra mostrar o começo da mesa. Mas deixa cair lá no começo da mesa, ou no final que seja. O tanto que, a quantidade que vocês acharem, que fica boa. Mediu, deu 1,20 m. É o tamanho que a pessoa quer, pronta. 1,20 m. Aí vai medir aqui, ó, a altura. A pessoa quer, por exemplo, 1,20 m. 50 cm é um exemplo, tá gente? De altura, pronta, com o lese, pronto. Aí a pessoa vai encomendar, olha, eu quero uma toalha. Aí vai, se é o jogo, vai medir tudo. Vai medir no micro-ondas, no forno, na mesa, na geladeira, entendeu? Aí vai falar assim, eu quero a toalha com 1,20 m por 50. É a metragem pronta. Já pronta. Aí, claro que eu vou cortar, vou fazer com o desconto, né? Entenderam? Assim, quando vocês forem fazer, por exemplo, se é 50, vocês vão colocar um pouco a mais. Porque tem que dobrar pra fazer a barra, tá? Não vai cortar exatamente também em 50, tá bom? Então, aqui, ó. Tá aqui a maior. Tá? Deixa eu dobrar ela aqui. Tá bom? Essa aqui é do fogão. Tá, gente? Deixa eu tirar pra cá. É do fogão. Ok? Ó. Começo. E final. Eu falo que não mostro, mas eu mostro, porque eu não gosto. Eu gosto de mostrar meus trabalhos direito e avesso, ó. Não tem emenda nenhuma. E eu garanto, tá? A emenda que eu faço é garantida. A não ser que a pessoa não saiba cuidar, né? Mas é garantida. Aqui é da... Do fogão. Essa aqui... É do forno. Ó. Metragens diferentes, tá? Ó. Eu vou dar uma... Eu vou explicar uma outra coisa aqui pra vocês, tá bom? Vai que vocês querem fazer. Porque é só ir lá no meu canal que acha. O guardado. Esse aqui, ó. Do forno. Deixa eu pegar aqui, tá? Essa aqui, que é a menor. É do micro-ondas. Tá? Ó. E... Olha aí, gente. Não tem nada, gente. Então, quem gosta com o forno, coloca o forno. Tem pessoas que não gostam. Eu mesmo não gosto. Fica muito pesada. Pra mim, né, gente? Pra mim. Agora, quem gosta, coloca o forno. Eu tenho no meu canal também, eu ensino como colocar o forno, tá? Entendeu? Ah, deixa eu explicar. Ó. Aqui, tá vendo? É... Tem esse bordado aqui, ó. Ele tá individual. Essa parte aqui. Aqui tá individual. Que é na ponta, né? Tem o outro aqui na outra ponta. Se a pessoa for fazer, quiser fazer, por exemplo. Aqui, fazer igual esse aqui, ó. Tá? As duas juntas, ó. Tá? Pode fazer um aqui na ponta. Aqui. Igual esse. E pode fazer outra aqui nessa ponta. Igual esse. Aí vai ficar o bordado. Tudo igual. Tá? Mas é... Aí é se quiserem. E se não quiser, faz assim. Se quiser fazer mais junto, pode também. Vai depender do tamanho que vocês vão fazer a toalha aí. Tá bom? Olha. Deixa eu... Então, aqui, deixa eu... Entenderam? Gostaram? Ó. Faça toalha quadrada também, tá, gente? Quer dizer, não é todos os bordados também que dá pra fazer. A toalha é bordada, tá? Ou a toalha é quadrada, desculpa. Ó. Olha que linda. A meio. A da geladeira, tá sem terminar, um pouco menor do que essa. E o tamanho e um pouco mais também aqui, ó. Na altura. Menor também. A da geladeira. É. Essa é a menor, peraí. Essa é do fogão. Fogão. Geladeira. Aceita encomenda, tá, gente? Eu não faço mais pra pronta entrega, tá? Eu só faço por encomenda. Qualquer bordado em vagonite que se encontra no meu canal, né? Vagonite em fita de cetim. E outras coisas mais que tem no meu canal. Eu só faço tudo por encomenda. Tá aqui, ó. Micro-ondas. Forno. Fogão. E a mesa. E a geladeira, tá? Em acabamento aí. É que eu quis mostrar logo. Então, espero que vocês gostaram, que entenderam o que eu quis na explicação que eu dei aqui do bordado, tá? Só ia mostrar, mas como eu sou teimosa, eu gosto de explicar o certo. E, de repente, alguém quer fazer, né? E não é difícil de fazer esse bordado, tá, gente? Ele é bem fácil, tá bom? Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E Ele quer. Amém. Bye, bye.